Boa noite. Operação Desarme da Polícia Civil mobiliza quase 30 agentes entre investigadores e delegados para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em cidades do leste de Minas. As investigações foram conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Os conduzidos, se forem responsabilizados, podem responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições. A todo momento, os investigadores desembarcavam trazendo os alvos da Operação Desarme. Em Governador Valadares, cinco pessoas foram presas. Durante investigações realizadas, tomou conhecimento de alguns indivíduos que tinham nas residências armas de fogo e munições. Então, foi representado no Poder Judiciário pelos mandados de busca e nesta data nós realizamos cumprimentos. Nove mandados judiciais foram cumpridos. No total, sete investigados foram encaminhados a delegacias da região do Vale do Rio Doce e Jequitinhonha. Foram realizados em três bairros de Governador Valadares, Periquito, Baguari também, além de dois indivíduos na cidade de Novo Cruzeiro, que pertence ao departamento de Teoflotone. A operação denominada Desarme é o resultado de uma investigação de posse de armas e munições por parte dos suspeitos. Os policiais apreenderam três espingardas, uma delas, esta calibre 12, dois revólveres calibre 22, cinco celulares, um cartão de memória, 64 munições de vários calibres e 21 cartuchos de armas longas. A Polícia Civil sempre está trabalhando em conjunto na busca de informações e hoje nós tivemos um grande êxito. Só em Governador Valadares, na comarca, foram sete alvos. Dos sete, cinco nós tivemos apreensão entre armas de fogo e munições, o qual estão sendo feitos os flagrantes aqui na delegacia. Nós temos cinco conduzidos aqui na delegacia de plantão e, de novo, o cruzeiro dos dois. Um nós tivemos êxito na apreensão de munições. As investigações continuam, os trabalhos feitos pela Polícia Civil, nós estamos sempre em parceria também com os demais órgãos e instituições, buscando informações e representando por mandados de busca e apreensão. Então as investigações continuam.